Pessoal, quem usa os ônibus metropolitanos ou pretende viajar para outras cidades vai pagar mais caro na passagem a partir de hoje. E o Raul Stannais vem com essa bomba aqui contando pra gente qual que é o motivo desse reajuste, Raul. É, quem aprovou esse reajuste foi o próprio DR, tá, Parra? O Departamento de Estradas e Rodagens aqui do estado do Paraná, alegando o seguinte, o acúmulo, o aumento dos últimos 12 meses no preço do diesel. Também a justificativa é o reajuste salarial dos motoristas, também dos cobradores funcionários em geral no caso, tá? Então por isso desse reajuste. Agora, a surpresa é o tanto, né, o tamanho desse reajuste, mais de 20%. Pra quem, por exemplo, utiliza as linhas metropolitanas, o reajuste é de 28%. Pra quem utiliza as linhas rodoviárias, no caso, esse reajuste de 22%. Esse ajuste que já foi aprovado, já foi autorizado, começa a valer a partir desta sexta-feira. Como você já adiantou, né, pra quem precisa de uma cidade pra outra, vai pagar mais caro na passagem. Aumento, aumento e mais aumento, Parra. É isso aí o nosso bolso que lute, né? Obrigado, Raul. Falando em aumentos, a partir de hoje tem também reajuste na tarifa do transporte público de Foz do Iguaçu. Na verdade, vai começar a partir da próxima segunda-feira. Só que vai ter um desconto, mas não é pra todo mundo. O Fidel Varenga vai explicar pra gente. Para os passageiros que optaram por fazer o cartão único, esses sim terão desconto de 50 centavos na tarifa do transporte público. A partir de segunda-feira, o valor da tarifa passará a ser de R$ 4,10 atualmente para R$ 5. Agora, aquelas pessoas que só tiverem dinheiro para pagar a tarifa, essas terão que pagar o valor cheio de R$ 5. Lembrando que estudantes pagam meia passagem. Esse reajuste foi necessário, segundo a Prefeitura, por conta dos aumentos do óleo diesel, que subiu mais de 56% somente este ano. Além disso, a Prefeitura vai enviar uma proposta orçamentária à Câmara de Vereadores para subsidiar esse desconto aos passageiros que têm o cartão único. Parra.